A transmissão Quando você vai fazer uma transmissão ao vivo dessas coisas aí Você não pode entrar na parte dos seus dados pessoais do seu statewide Que automaticamente o bagulho sai Ele sai E cai a transmissão, porque ele não pode mostrar os meus dados pessoais E o Márcio foi embora Vai embora Márcio, vai Deixa eu em paz Entendeu? O negócio é esse Segunda vitória consecutiva Agora é o Zangyepa Nossa história que é muito gostosa Maravilha Eu queria chegar no Gold com o Rio Antigamente eu jogava com... Antigamente não, né? Eu não sou tão velho assim Antes eu jogava com a Laura E o Kid Hoje eu jogava com o Biú Volta por... Vendo o tempo Perfeito Nossa, que ódio Eu me odeio, rapaz Vendo o meu Perfex Rapaz, você dá no Perfex fácil Eu quero ser mais bonito que todo mundo Oh my god Muito bem Olha, dá revanço, dá revanço Call me back Call me back Call me back Vendo o Esse cara o que que é um come back? Isso aqui é o come back! Pensa onde ia ganhar! Ela joga muito a cara. Não vou nem comemorar a coisa dessa. Não vou nem comemorar a coisa dessa. Ela joga ruim? Vamos ver o que eu vou fazer dessa. O que é isso? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Ah, está por aqui, olha. Round 1. Fight! Adulkan! Arrechou! Tá bom! Não vou ficar com isso! Atenção! É! Vamos lá! Essa é a vida melhor! É! Que claiming aqui está a vida? Acho que eu vou bater nesse dia, que é um pouco melhor. Ah, é esse lá. Oh, mais forte. Maravilha. O que vai? Todo mundo se toca. No round 2. Nossa, uma parada porrada para a porra. Boa! Nossa! Nossa, me ganhou! Que derrota feia, meu Deus! Ah, mas eu botei minha rebaixa. Não sei o que ele tá pra pular pra trás. Olha que ele vai pular pra trás. Ele pulou atacando, deu pra defender. Gente, o jogo é muito bom. Adoro. Online também. Fight! Fight! Aventura. Quero... Aventura. Oh, meu Deus! Nande, nande! Eu tenho um teatro! Vai, vai! Vol, vol, vol! Vou dar a canela! Aeee, aeee! Eita, pera! Estou pegando minha canela! Gata, foi! Atua! Pula, é! Você... Você grande é, mas falta velocidade entre você. Ah, tem! Toma! Não, 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 não... Sai! Oh, meu Deus! que que é meu testa que tá do que tá aí, olha lá Fé Fala o seu nome Meu Deus do céu Fé aí, rapaz Mas não interessa Olhando, tá bom pra mim, pelo menos um Olha a minha palhaçada Pode ter que ficar esperando essa tela do meio Olha o meu celular O pessoal já tá no meu celular Acho que não dá pra saber quem que tá meu celular Chegou, chegou Chegou o meu oponente O cara tem dois metros de altura Dois metros de largura E dois metros de profundidade Ah, o cara escureu ele, rapaz, olha lá Ai, que apelão, o cara tem armadura O resto O resto Morreu de armadura Vamos bater aqui, ferruz Ai, Pocô Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Vou pular peito desse aí, olha Oh Para, mano, para, mano Ele tem um Morgan Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Não! Não! Tem alguma coisa aqui! Sim! Round 2! Vem! Isso dói, homem! Toma ele, rapaz! Não! 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 O cara não sabe jogar! Está vacilando com essa terra! Se eu quiser ficar atado na minha área, sério! Ele tem que ficar um pouco distante para pegar o ex! Não punha! Uh! Pela costa, rapaz! Seja homem, rapaz! Pai! Dói, dói! Ah, não acendeu, mano! Pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Oh, meu Deus! Ei! Pula, pula, pula! Pula, pula! Vou tomar um petané com o meu! Ui! Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Não! Não acredito que eu errei o meu combo! Deixa eu dar um soco, um adulto especial, pô! Nossa! Você perde! Só ganhou por causa da armadura dele! Entendeu? Não trouxe o balde de água! Onde está me olhando? Não vou saber isso! Rápido 1! Fute! Ui! Dói! Homem! Duas pessoas! Eita! Toou! Muito boa! Vou virar... Vou virar o meu para a boca! Ah, só vai ter que ganhar, pô. Aê. Opa. Vacilou, meu irmão. Só com o Jet Jet. Calma da pô. Cadu-ken, 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 Cadu-ken. Eita, parado. Se afastar, olha, rapaz. Nossa. Nossa. Já tá ficando apurado. Nossa. Nossa, super boa, hein? Cadu-ken, Cadu-ken. Oh, meu Deus. Pula. Não é assim mesmo, é? Pula pra trás e morre. Sempre pula pra trás, sempre pula pra trás. Final round. Falt. Cadu-ken. Cadu-ken. Grande merda, grande merda. Toma! Nossa Senhora! Agora eu já consigo ler todos os meus movimentos. É o Chapolin! K E agora, não tem mais ninguém online me vendo? e blues humm doce o canal então é tanto só vivo só que eu jogo com a lota a lota esforradas com a Laura a conversa é outra minha irmã é isso ai, vamos ver com a Laura ai dá pra fazer um vídeo da hora deixa ela tocar a parada e deixa ela com 4 nil dvp, gravou Vem, vamos lá vemos com a lenda dê um Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você vai acabar com a equilibrativa? Eu acho que é bom Fala! Fala! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vai atirar! Vai atirar! Vai lá! Vai lá! Deixa medir, deixa medir! Se você quer pegar ele, mas medir! Olha! É cachorro! Fule não! Fule não! Se pular, vai tomar! Ae! 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 Nossa! Fudei com uma rasteira média, rapaz! Ae! 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 NOSSA SENHORA, FEI DA MÃO, FALANDO, RAPAZIE, SHAKURA, CHATA, SAKURA, CHATA, SEMA, É UM VISITANTO, Pagou pra entrar? O que tem que pagar pra entrar? Só tem essa ruta aqui, ó, que sábio! Luz! DOG E PARAZIE, A BAMTO, A BAMTO, E PARAZIE, E PARAZIE, QUE?" Nossa senhora O que é isso? O que é isso? E aí Eita! 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 ... ... ... ... Final round! Fight! Se inscreva no canal! Nossa, que meia chata, rapaz! Calou da puta! Você perde! É o calor que está fazendo eu perder! Perdi com a Laura E ainda o oponente não era lá essas coisas mano É uma paricar! Vamos pegar o Guilherme então? Vamos pegar o Guilherme então Vamos bater só ao Guilherme Vamos! 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 Vamos bater! Vamos! Mais gente! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?